E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos ver alguns dos principais trens do Brasil, trens da Rumo, da MRS, da VL e da Vale. E registra os trens nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então assiste esse vídeo até o final que está bem interessante para você não perder nenhum trem. Comenta aí para eu saber qual trem você gostou mais. E já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pois estamos sempre registrando vídeo de ferrovia no canal. Tem muita coisa bacana para sair, eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora lá acompanhar esse super vídeo. E aí 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 Lembrando pessoal, confere aí se você já deixou like no vídeo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.